Ah, eu vou comprar um livro, vou fazer todos os dias. E essas resoluções que vocês tomam, vou fazer todos os dias, vou fazer bastante, vou decorar esses verbos, deixa eu escrever mil vezes, não sei o quê. Elas não são boas resoluções. Por quê? Porque elas dão para você a sensação de que você está construindo conhecimento quando, na verdade, você está transformando-se numa máquina. Estudar é importante, mas mais importante do que você estudar, 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 é você viver o idioma. E isso é uma revolução no seu domínio do francês. Quando você entender, de fato, que muito mais do que você ficar decorando regra, ficar preenchendo lacuna, você precisa viver o idioma, aí sim as coisas vão mudar na sua cabeça. Enquanto você achar que você precisa dominar a língua para depois usar a língua, está tudo errado, vai dar ruim para você. Mas todas as pessoas que têm resultados positivos são aquelas pessoas que não ficam presas só aos exercícios de francês. Então, como se vive o idioma? Primeira coisa, eu preciso que você comece a planejar cada semana. Eu preciso que você inclua momentos de estudo formalizado na semana. Justamente isso que você acha que é estudar francês. Só que isso não pode ser todo o seu contato com a língua francesa. Isso vai pautar alguns momentos do seu contato com o francês. Se você só estudar dessa forma, você vai se desestimular rapidamente. Planejar a semana. Qual que é a importância de planejar a semana? O que acontece com você que não planeja a semana? Toda vez você pensa, ah, eu quero tanto falar francês. Nossa, o francês é tão bonito. Deixa eu entrar aqui nessa live da Elisa. Aí nisso você entra uma vez, entra duas vezes, entra três vezes, aí passa duas semanas sem entrar. Porque a sua vida ficou corrida. Aí depois você entra de novo. E aí no fundo, no fundo, você não consegue de fato aproveitar aquilo que eu mostro pra você na live. Você não tem o passo a passo, claro, pra executar aquilo. Se você sente isso, você deve saber muito bem que enquanto você não tiver um planejamento do seu contato com o francês, ele não vai acontecer por mágica. É difícil você, no seu entorno, ter um bom pardeio de uma forma positiva de língua francesa. Você precisa criar isso. Só que você só vai criar isso se você se planejar. Por quê? Você não vai ligar o rádio, tá tocando uma música em francês. Então a gente precisa de um pouco de planejamento. Agora, como que a gente faz esse planejamento? Dentro desse planejamento, você vai ter momentos em que você curte a vida, vamos chamar assim, curte a vida em francês, e momentos em que você vai, de fato, aprofundar os seus conhecimentos na língua francesa. Como que você vai fazer isso? Você vai, primeiro, entender qual que é a diferença desses momentos formalizados, em que eu vou aprender verbos, vocabulário, que eu vou parar pra estudar, pra entender a lógica daquele negócio, e o momento em que eu vou curtir a vida. Descobrir temas novos. Eu quero que você preste atenção, porque não é comum o que eu vou falar, tá? Eu quero que você inclua, na sua semana, momentos em que você vai, propositalmente, buscar conhecer temas da língua, vocabulário, estruturas de frases, sintaxe, gramática, cultura, ou então assistir a aulas específicas, vou assistir a aula da Elisa, vou assistir uma aula sobre verbos, né? Qualquer coisa que seja. Então isso é o estudo formalizado. Mas você precisa, então, criar uma estratégia de formalização daquilo que você entrou em contato, pra que você, de fato, fixe aquele conteúdo. Como que a gente faz isso? Uma das coisas é escrevendo. E eu preciso que você comece a escrever pra você lembrar daquilo que você viu, daquilo que você assistiu. Enquanto você não fizer isso, você tá jogando seu tempo fora. Escrever o que você aprendeu. Então você vai fazer resumo. Assistiu a aula da Elisa hoje mesmo, você pode fazer isso. Assistiu a minha aula, você vai terminar a aula, vai sentar e vai escrever. Quais são os principais pontos que você reteve da aula de hoje? Se não tiver nenhum ponto, tem um problema. Se tiver ponto demais, também vai ter um problema, porque você não vai conseguir lembrar de tudo. Por isso é bom, depois que você assistiu o material. Depois, o segundo ponto, a letra B aqui, é escrever criando um pequeno texto sobre o que você aprendeu. Qual que é a diferença? Um é resumo. Pode ser tópicos, pode ser da forma como você preferir fazer o resumo. O segundo é colocar em prática aquilo que você aprendeu. Então, na aula de hoje, é uma aula de estrutura, né? Então, não daria. Mas se uma aula de francês mesmo, no sentido de conteúdo de francês, uma aula de verbo, uma aula de vocabulário, uma aula que quer que seja, de uma aula sobre hotéis em francês, aí você consegue escrever um pequeno texto, colocando em prática aquilo que você aprendeu. Não é mais um resumo, é colocar em prática, é criar. É você ser criativo com aquele conteúdo. E isso vai fazer com que você fixe muito melhor, porque você está usando, você está colocando em prática aquele conhecimento. Então, essas duas de forma escrita. Mas é claro que não é... Quando a gente fala de aprender um idioma, a gente fala de ouvir, falar, ler e escrever. Então, a gente precisa pensar como que a gente faz essas quatro competências. Em geral, quando vocês assistem uma aula, vocês estão vendo e ouvindo. Mas eu preciso que vocês comecem a falar e escrever mais, com mais frequência. Então, para falar, é gravar áudios contando o que você aprendeu. Então, assistir uma aula, ah, não quero fazer resumo, estou sem tempo, estou indo para não sei aonde. Grava um áudio para você. Você pode gravar um áudio no WhatsApp, mandar para você mesmo. Pode gravar um áudio no seu computador, no seu celular, onde for melhor para você. Mas você falar aquilo que você aprendeu, também é uma forma de você fixar aquele conteúdo. A quarta coisa é você criar frases, escrever e falar. Então, a gente vai alinhar duas coisas. Você vai falar, mas você vai escrever primeiro. Então, você vai escrever algumas frases, colocando em prática aquele conteúdo que você está aprendendo. e, em seguida, você vai ler em voz alta, por exemplo, essas frases. Isso vai preparar a sua musculatura, como a gente viu ontem na aula de pronúncia. Isso vai fazer com que você se acostume com o seu som. Isso vai fazer com que você vá se aproximando da sua potencialidade, da sua voz francesa, do seu potencial do francês. E depois, se desafiar a falar. Eu quero que você lembre disso. Desafiar a falar, se desafiar a escrever, a entender. Quando você está aprendendo francês de uma forma tradicional, o que é que você faz? Você vai para a aula, quando você tem aula, ou você para para estudar em determinados momentos, mas você não faz mais nada de francês entre as aulas. Malemar faz os exercícios. Então, vocês todos que estão se reconhecendo nesse retrato, saiba que isso não vai te fazer falar francês. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter a sensação de que você está estudando. Isso vai te tranquilizar. Mas, no fundo, aquela informação vai continuar sendo uma informação. Pensa numa criança. Ela aprende lá, tabuada, ela aprende contas, ela aprende um monte de coisa. Como que, de fato, aquilo se apropria? Ela se apropria, né, daquela informação. Quando, de fato, ela precisa usar. Quando você dá lá as moedinhas para a criança e fala para ela comprar o que ela quiser com aquelas moedinhas na banca de jornal. Aí, ela chega na banca de jornal e ela precisa olhar quanto dinheiro ela tem, quantas coisas valem. Aí, aquilo começa a fazer um sentido diferente da aula, que parece uma coisa um pouco abstrata. Isso começa a dar a sensação para você que você está estudando, mas também gera uma frustração, porque na hora que você parte para a vida, você nunca colocou aquilo em prática fora da sala de aula. E aí, você não consegue usar. Isso é uma coisa e aí, você não consegue usar. E aí, você não consegue usar. E aí, você não consegue usar.